Agora você confere uma noite maravilhosa, um evento lindo na Cia Luz Iluminato Design que traz arte com a diretora Andresa Sanches. Andresa, noite linda com amigos, com parceiros e com pura arte. Exatamente, boa noite Lelinha, é isso aí. Mais uma vez, depois de dois anos de inauguração da loja, estamos lançando a nossa nova vitrine com os meninos que são artistas plásticos e a Cia Luz mais uma vez saindo na frente, inovando dentro do nosso projeto. É isso aí, o pessoal, graças a Deus, nos prestigiando, nossos parceiros, inovando, trazendo coisas diferentes, projetos diferentes, novidades para nossos clientes. Os meninos estão sendo um sucesso aí, estão bem já famosos dentro do trabalho deles e para a gente foi uma parceria muito boa. Conhecemos eles, eles vieram para nos prestigiar comprando na loja e começamos a conversar e eu peguei eles e falei, não, vamos montar uma vitrine. E é assim que surgiu a ideia e eu acho que foi muito legal. Estamos fazendo essa parceria com eles aqui na vitrine da loja e vamos participar da galeria deles também. Então é uma troca, né? E eu acho que isso agrega muito, né, para nós até, para estar inovando, vindo com coisas diferentes. Essa é a nossa ideia. E vem novidade por aí, tem mais coisas chegando. Exatamente, Lelinha, exatamente isso. A Cia Luz é aquilo que nós falamos, vamos buscando o mercado e vendo aquilo que vai agregando ao nosso negócio, né? E aí nós estamos agora, provavelmente entre julho e agosto, inaugurando a nossa nova loja, né? Uma loja de mais ou menos em torno de 1.500 metros quadrados, na parte de imóveis também. Dá para residência e comercial. O projeto que a gente está realmente edificando ele vai ficar bem legal mesmo. A gente está bem feliz, graças a Deus, bem satisfeito. Vitrine maravilhosa, né? Linda, cheia de arte, cheia de histórias. Cada peça é uma história, porque são peças únicas. E agora com os artistas, Lucas e Rafael. Meninos, parabéns. Primeiro, antes de falar dessa vitrine maravilhosa, como é que tudo isso começou? Eu e o Rafa, nós somos amigos de infância, né? E na pandemia a gente estava com um tempo ocioso e começamos a pintar. E um amigo nosso, né? Colocou a gente no mundo da internet e tudo aconteceu muito rápido. A PB Arts tem um ano e quatro meses de vida. E só o ano passado nós vendemos mais de 700 toys para o Brasil inteiro. Conta pra gente, como é que foi o alcance, além do Brasil todo, a esses grandes nomes, a essas grandes figuras públicas? Então, a gente começou a fazer a arte e focamos no toy art. A gente fez o MUNI e agora estamos desenvolvendo a família inteira de toy arts. Isso na internet começou, todo mundo ia atrás, perguntar quem que eram os artistas e etc. Aí atingimos o Big Brother, foi pra toda essa galera de artista. E todo mundo gostou muito e estamos estourando aí, se Deus quiser. Estamos felizes, né, Rafa? Estamos felizes. E em breve agora a gente está trazendo uma galeria, um estilo de galeria diferente pra Ribeirão. Vai ser a primeira galeria do Brasil de arte e intervencionismo. Então, além de obras de arte, vão ter móveis, vai ter decoração e tudo com alguma peça assinada pela PB Arts. Olha que maravilha! Agora então vamos falar desta vitrine maravilhosa e esta grande parceria que vocês têm com a Cialuz. Isso, a Cialuz, ela acreditou no nosso projeto, né, desde o começo. E hoje é parceira nossa, tanto na galeria, e nos convidou pra fazer essa vitrine aí, que graças a Deus a galera tá gostando bastante. Agora conta pra gente, Rafael, como é que foi montar essa vitrine? Qual é a inspiração? Qual é a mensagem? Essa vitrine, a gente quis trazer algo diferente pra Ribeirão, quebrando todos os padrões de arte e design. Então, tudo que a gente focou na vitrine foi um negócio pra chamar a atenção e ser um negócio diferente, pra quebrar todos os padrões mesmo. São peças únicas, a gente pode escolher o que quiser, se quiser uma bonequinha de microfone, pode, tem jeito! Pode, as peças vão estar à venda aqui na Cialuz. Fora as peças que estão aqui, a gente faz projetos personalizados como o cliente quiser. Dão cores, estilo, criatividade é do cliente, e a gente tenta conectar isso e fazer a arte perfeita aí pra vocês. Com o Lucas, gerente comercial da Cialuz, esse querido, gente, é o Mr. Simpatia do programa Lelinha Gentil. Sucesso no Magia da Obra! Nós vamos falar da vitrine, mas olha, a nossa matéria do Magia da Obra foi sensacional, né, Lucas? Foi, foi ótima, foi linda como sempre, né, tá aí trabalhando junto com a Lelinha. Sempre é bom, é só coisa de sucesso. Essa parceria é muito boa pra todos nós. O Lucas traz toda a parte de fotovoltaico, de energia solar, que é um dos produtos da Cialuz, né, inclusive que vocês fazem aí com excelência, já são referências no assunto. Isso, hoje a gente já é, né, referência aí, tanto aqui na nossa cidade quanto aí em toda a região. Temos projetos desde Pernambuco até Tocantins, né, então já é uma empresa que tem cinco anos aí já de mercado, né, e traz junto com essa bagagem aí toda a experiência aí desse ramo também, mais um braço aí da nossa empresa, né. Que legal! Agora, Lucas, vamos falar dessa noite linda, noite de falar de obra de arte. O que você achou dessa vitrine? Ah, agora tá espetacular, né, a gente tá com parceria aí com a PB Arts, né, são dois artistas plásticos, né, tanto que essa vitrine hoje ela é exclusiva, né, com as peças do BBB, né, 22, então se vocês olharem pela casa ali, vocês vão notar que tem vários bonecos desse, né, então essa, né, essa nossa vitrine aí deixa a loja ainda mais bonita e também pode, na verdade vai agregar isso aí pra eles também, né, que é a PB Arts. Pessoal magnífico também com a loja nova ali no Boulevard, uma baita galeria linda, tem que ir lá conhecer, só produto top. E agora eu tô aqui com essa lindeza Marcela, queridíssima, gerente da Cialuz, hoje recebendo aí tanta gente numa noite super bacana. Isso, Lelinha, hoje a gente tá aqui fazendo o nosso evento de inauguração da vitrine em parceria com os meninos da PB Arts. Os meninos montaram uma vitrine maravilhosa, são peças exclusivas, temos lançamentos de três peças aqui e todas as peças estão à venda aqui na Cialuz. Gente, o melhor de tudo isso é que elas estão à venda. Assim, é porque muitas vezes a gente vê uma obra linda e fica lá longe, é na internet, é na televisão, essas não, essas são reais, estão aqui. Parabéns por trazer mais um produto, vocês que já têm tantos produtos, quer dizer, mais uma coisa pra agregar valor e trazer um item a mais de decoração. Peças exclusivas que você só vai se encontrar aqui na Cialuz. Uma linguagem totalmente diferente, com um design maravilhoso, com uma tecnologia diferenciada, isso é muito importante, aliando arte, beleza e tecnologia. E quando a gente fala de arquitetura e de design, é importante a arte estar dentro dela? Com toda certeza. Você não pode tirar de modo algum a qualidade de vivenciar beleza, de vivenciar surpresa, de vivenciar o novo. Então a arte, ela nos traz elementos que outras linguagens não trazem. Então isso é muito legal. Está maravilhosa a vitrine, uma arte super contemporânea, despojada, está fantástica, muitas cores, vida. O estilo que eles trouxeram é bem diferente, igual eles mesmos disse com essa ideia que eles teve de fazer o design a partir de bonecos, que se tornou esse diferencial para eles. A Cialuz está linda, a vitrine ficou maravilhosa, os arquitetos da BB Design estão incríveis, o trabalho deles é incrível. Quem puder, venha conferir, que está maravilhoso aqui.